Arce Bispo de Ocesse Dili, Dom Virgilio Ducarmo da Silva, Sdb, informa, Sarani Sira, Nbe, Halao Ceremonia Ritual, Oioin, Cahur Hamutco Ritual, Uma Creda Nianê, Igreja considera a luz, também influência, e matula o seu suicídio, a Sarani Católica Nian. Também Dom Virgilio, Hussupa Sarani, Sira, Atulabelemono, Be Influência, Sira, Nessa Nê, mas tem que continuar a metem fiar, e daí, de que a família, no pessoal, em Maroma. Rituala Senna Napoleão, Cahur39, a Baturana Nianê, o Ritual da Luliga Nianê, o Mbetуем, Dizora, Sira, Nessa Nianê, e, o Mbic advanced채or da Ritual, Sira, NEC, dentro do mundo brasileiro, e, de que ele, de que ele, de que o Bri bekanntem, que ele, de que o Ritualaígena era, e careless un do всемор do mundo, O responsável máximo de vocês é Dili Nemos, que suba em Mahoutu, a Tula Bele, a Ceremonia Ritual e o Inventa Ritual Uma Credanean. Almeida dos Santos, Eliugayo, Xiemen.